Vamos lá meus amigos do Tijuana Vamos mandar o que é para nós agora Tá na hora de pular Quero saber quem tá chapado aí Quem tá chapado aí Bicho vai pegar, Tijuana Vamos lá Eu tô chapado Eu tô chapado Um, dois, três Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Ai que o bicho tá pegando Deixou o tempo Deixou a mão Chapou o tempo e agora Mas jogou o tempo e hoje é o musical Mas eu vou chaparão Tiro o tempo certo Eu tô chaparão Eu tô chaparão, chaparão, chaparão Tiro o tempo já Pula 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 filhada, pula, pula Pula filhada, pula Pula filhada, pula Aqui o bicho tá pegando Tá pegando embastado Mas o bicho tá pegando Envastado o bicho Pula Pode deixar se chamar Eu tô chaparão Eu tô chaparão Eu tô chaparão E eu tô chaparão Música Pula, musical Pula, musical Música Vai lá, pessoal Deixa eu! Deixa eu! Deixa eu!